Pessoal, decidi dormir aqui no Mirante da Serra, vai ser incrível, porque olha pra vocês, olha como é que tá o final do dia aqui. Olha só, tá lindo aquele mar de nuvens, não se vê nada lá embaixo, mas tá um final de dia lindo lá atrás, abriu até o sol, lá é o pôr do sol e ele tá refletindo aqui no Mirante, lá no litoral, que incrível. Então agora eu vou passar um café e comer aqui. Pessoal, noite aqui, aqui tá a Serra do Rio do Rastro, a gente tem um vizinho aqui e aqui que tá saindo uma guacamole, tá saindo uma guacamole, tá aqui o pimentão, o tomate, aqui tô fazendo pão sírio, que eu não como guacamole com o Doritos, que Doritos estraga guacamole, né, horrível. E aqui tá o, como é que chama? A cebola roxa. A cebola roxa que a Ju tá aqui. A Ju tá mandando a experiência de viajar na Kombi. Ela quer uma Kombi. Ela quer uma Kombi, vamos arrumar uma Kombi pra ela. E amanhã de manhã vai ter um pôr do sol maravilhoso, eu acredito. Isso, um nascer, um pôr do sol e um final do dia, né. Então é isso aí, vamos seguindo aqui na preparação da janta. Tá pronta a guacamole aqui, ó, só passar no pão sírio, muito fácil de fazer, é só água, sal e farinha de trigo. Fica muito melhor que Doritos ou rapidez, né, rapidez também é gostoso. E aí passar aqui o abacate no pão e comer. Bom dia, bom dia, pessoal. Acordei seis e pouquinho da manhã pra ver o sol nascer, é claro, né. Ó, dá pra ver que tá clareando pra lá, ó. Olha ali. Ih, eu vou lá ver como é que tá. Tomar um cafezinho antes, preparar o café, arrumar tudo. E descer ali no mirante. Ó, dá pra ver como é que tá, ó, dá pra ver como é que tá. Pessoal, aqui na Serra do Rio do Rastro a gente tá a mil e quatrocentos e pouquinho metros de altitude e eu já vou mostrar pra vocês, acho que são duzentos e poucas curvas. E eu tô tomando um café da manhã aqui, ó, fazendo um café campeiro, porque eu tô sem o passador, né, e aqui fazendo uma crepioca. E ali já tá a vista, ó, mar de nuvens lá embaixo. Tô esperando o sol nascer, acima das nuvens vamos ver se aparece, pra depois descer lá. Pessoal, aqui no mirante da Serra é bem gostoso de dormir. Tem ponto de apoio pra Mator Home ali, ó, tem Wi-Fi, tem banheiros ali, só que é sem banho, né. Então dá pra estacionar bem tranquilo, tem gente que fica aqui dias. E aqui já dá pra descer a serra ou subir pra quem vem lá de baixo, ó, dá pra ver um pouco as curvas que tem ali, ó. São curvas fortes, tem que ir bem devagar, descer engrenado, né, sempre em segunda, às vezes em primeira, pra não ter perigo nenhum. Lá embaixo já tá a cidade de Lauro Miller, depois sai em Orleans e ali perto de Tubarão, Laguna. E tá esse amanhecer lindo aqui, ó, ontem quando eu cheguei tava cheio de neblina, e agora tá essa coisa linda. Pessoal, começamos a descer a serra aqui, ó. A subida, a descida já começa bem íngreme, com bastante curva, são 6,6 quilômetros de extensão de descida. Olha só, pra ver bem já. E o importante é sempre descer engrenado, em segundo, às vezes em primeiro, dependendo do ponto, né. Tem alguns mirandes, ah, olha que lindo o sol batendo lá embaixo. Cuidar que pode vir caminhão, e agora eu vou largar o celular. Nossa, uma cachoeira ali. Ó, tá chovendo água. Ó. Pronto, né. É melhor, depois eu... Não passa. Tá filmando? Fico de lado. Tem problema. Olha onde vem a água até pachoeira, nossa senhora Cuidado, Tim Eu tive um susto do meu caminhão Que bom que eu tive um susto do meu caminhão, fico feliz Ai que lindo Uau Ai, estou com o fio na mão Acho que aquela é a curva que a gente viu lá de cima Nossa senhora, todos Nossa senhora Olha pra frente Eu não vi mais o bancho negar Já estamos quase no final aqui da serra A gente parou no mirante aqui pra mirar um pouquinho e pra dar um tempo pra Kombi também né Porque força bastante os freios Força bastante o motor A gente parou aqui ó Coisa mais linda A estrada está vindo de lá Aí ela dá a volta lá em cima e vai dando as voltas até sair lá em cima Olha que coisa linda O tempo abriu bem aqui Tinha previsão de muita chuva pra hoje né Mas não está chovendo A não ser que a gente chegue lá embaixo e esteja chovendo Mas está lindo lindo o dia Muita água na pista também Aqui verte muita água Bastante cachoeira pra todo lado Mas está uma maravilha E agora é só seguir Já estamos quase no final aqui Música Terminada a descida da serra A gente parou aqui na Praia do Silveira Pegamos a guacamola de ontem Fizemos mais pães E comer com essa vista linda aqui Será que vai aparecer baleia? E tem baleias aí ó Pra quem quiser se aventurar e procurar ela no vídeo Tchau Tchau Tchau